Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que este programa tem por objetivo principal, objetivo primeiro, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, ou próprias, ou de familiares, ou de amigos, na área espiritual e na área emocional. Já que sempre temos conosco aqui um psicólogo, um psiquiatra, para ouvir você, para conversar com você. E quando dizemos no lado aspecto espiritual, porque estamos falando por uma emissora que divulga doutrina espírita, que tem por objetivo maior divulgar doutrina espírita. Então os nossos comentários aqui, mesmo que profissionais, mesmo que abordando psicologicamente, vamos sempre ter em consideração aspectos doutrinários espírita. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, telefone para nós, o nosso número, os nossos números, 3386-1400, 3386-1400, o nosso telefone fixo, físico e fixo, e o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. O aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Lembrando para os que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, ou fora do Brasil, que o nosso DDD, aqui, Rio de Janeiro, 21. Para quem está fora do Brasil, o DDI do Brasil é 55. Então se você está fora, 55, 21, mais os nossos números aqui. Participe conosco, estamos também ao vivo no Facebook, onde você pode comentar, sugerir, perguntar, criticar, fique à vontade para participar conosco. Até porque sem a sua participação, o programa deixa de existir, já que fazemos um programa ao vivo para ouvir você, para conversar com você. Se você não participar, nós não teremos razões para estar no ar. Então não deixe de participar, faça a sua questão, faça a sua pergunta. E lembrando sempre, que quando a gente diz, faça a tua pergunta, não é que saibamos tudo, não é que temos respostas para tudo. Mas o que não souberte, não sei, e na semana que vem, a gente pesquisa e traz a resposta para vocês. A nossa convidada, para quem está no Facebook, já nos viu aqui no ar, já temos mais de 30 pessoas aqui conosco agora ao vivo no ar. A nossa convidada, a psicóloga Seira Oliveira, que apresenta aqui na Rádio Rio de Janeiro, o programa no Limear das Estrelas, no domingo pela parte da manhã. A Seira vai conversar um pouco conosco sobre um tema, me permita aqui um eufemismo, tá? É maledicência, né? Em realidade, tem um outro termo, a gente chama de fofoca, né? Mas a gente vai com ela, a Seira vai conversar um pouco sobre maledicência, né? Por que isso? Por que ainda temos essas características? Por que ainda gostamos disso? Por que valorizamos tanto isso? Eu até brinquei no Facebook hoje, você não sabe, né? Hoje de manhã aqui com a Adriana, também falei, você não sabe o que a gente vai falar? Então eu vou te falar, então eu vou te contar. E não contei, né? Exatamente para deixar em suspenso, porque a gente fica muito preocupado, né? Com aquela fofoca, com aquela coisa. Isso, gente, sei lá, eu vou deixar a Seira falar, né? Senão eu vou tirar a fala dela. Vamos ouvir o que a Seira tem a falar. E agradecendo antecipadamente a presença dela aqui, que vem nos trazer um pouco aí dos seus conhecimentos, dos seus estudos para o nosso aprendizado aqui. Obrigado, Seira. Eu que agradeço. Quer dizer, é um prazer enorme sempre estar com vocês. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje. É dia do amigo, né? Um dia tão especial, tão gostoso. Quer dizer, espero que cada um consiga dar atenção ao seu amigo ou aos seus amigos, sem cair numa apelação de comércio ou naquela desculpa de que todo dia é dia de amigo. Quer dizer, aproveita o dia de hoje para dar aquela ligação, para dar um oi, de repente para convidar para participar do programa com a gente. Sem direta. Sem, é uma boa ideia. Sem direta. Convide seus amigos para participar conosco. Bem, gente, muita gente estranhou o tema, né? Algumas pessoas até riram, brincaram, né? Porque a gente colocou, né? Qual é o tema? Fofoca, né? Por que fofoca? A gente tem, assim, o ser humano tem uma coisa fantástica. Ele se adapta fácil a qualquer coisa. Então, nós que moramos no Rio, né? A gente brinca que a gente aguenta um verão, um calor de 40 graus. Mas se você se mudar para o Sul, no início vai ser difícil. Mas depois, você vai se acostumar com o frio de menos 7 graus, menos 10 graus e assim vai. Infelizmente, o ser humano, ele não se adapta só, assim, a questões de sobrevivência física ou a comportamentos positivos. E a fofoca tem sido, eu acho que quase uma doença, né? Na sociedade. Porque muita gente faz, às vezes sem perceber e às vezes com intenção. Isso é muito ruim, muito danoso e a gente vai ver por quê. A gente vai conversar um pouquinho aonde isso acontece, né? Por que que isso acontece e como a gente pode fazer para sair desse círculo vicioso. Para parar, né? De praticar ou nos deixar envolver nessa questão que é séria. A gente brinca, a gente ri, né? Mas algumas pessoas caem em depressão séria por causa de fofoca, algumas pessoas perdem emprego, algumas pessoas acabam relacionamentos e outras pessoas até em suicídio. Então, fofoca não é brincadeira, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é porque a maioria faz que isso possa ser certo. Não é a quantidade de pessoas que praticam que tornam o comportamento adequado. Não é e não é ético. Ok? Então, vamos lá. Uma das coisas que, por favor, não levem a mal algumas coisas que a gente vai falar. Se vestir assim a carapuça, não fique chateado porque nenhum de nós somos perfeitos. E não é nada pessoal. Pois é. Primeiro, não é nada pessoal. Aí cada um se vê ou não na situação. Todos nós estamos assim nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, lutando, batalhando para ser assim melhores a cada dia. E isso é uma coisa pessoal. Cada um tem seu ritmo, né? Não que você precise ou que deva arranjar qualquer tipo de desculpa para não se melhorar. Não é isso. Mas o que eu estou colocando é porque algumas coisas que nós vamos colocar aqui, cada ser humano é único. Então, mesmo o problema comportamental, que no caso seria a fofoca, a proficência, podem ser várias causas juntas que motivam aquela pessoa a ter aquele comportamento. Então, não vitimizar quem faz a fofoca ou vilanizar já é uma boa coisa. Quer dizer, não é um vilão e não é um coitado. É uma pessoa como qualquer um de nós. E como disse Jesus, quem nunca pecou, nunca errou, quer tirar a primeira pedra. Mais um esclarecimento. Fofoqueiro não é só quem fala, mas quem escuta também. Se não houver quem escute, não vai ter quem fale. Então, por favor, a gente não é melhor do que ninguém. Existem algumas questões de por que a pessoa faz a fofoca. Uma delas é a projeção. Quer dizer, você projetar no outro aquilo que você gostaria, ou aquilo que você tem em você e você não consegue trabalhar, às vezes até sem perceber. Aquela coisa que você já deve ouvir, que quando fulano fala de ciclano, normalmente o que é falado tem muito mais a ver de fulano que falou do que de ciclano, que é o assunto da conversa do que é dito. Então, a gente pode parar e observar um pouquinho quando a gente fala de alguém, o que ali tem da gente? O ideal é não falar. Mas se você falar, quer dizer, tenta fazer uma autoanálise. Por que você está falando? Por que aquilo te interessou? Por que você está tendo necessidade de passar adiante? A outra coisa, que ele tinha, inclusive, frisado muito nessa questão da maledicência, é uma necessidade muito grande de denigrir a imagem do outro. surge quase como uma competição ou você querer denigrir a imagem da pessoa que você inveja. Você, às vezes, está com uma baixa autoestima. O outro te incomoda e você procura alguma coisa que denigre a imagem dele. Muitas pessoas fazem isso para se sentirem melhor, para se sentirem acima, para se sentirem superiores. E nada mais é do que uma necessidade da própria pessoa. Mais uma vez. Existe também o gosto pelas tragédias. Eu não sei se vocês repararam, tem muita gente que reclama. Puxa, se eu ligo a televisão, se eu vejo um jornal, se eu escuto uma notícia, é sempre notícia ruim. Só que nós nos esquecemos que nós fazemos parte desse público e que se não houvesse audiência, não teria problema. Então, a gente tende a valorizar notícias ruins. E uma das motivações da fofoca é essa questão. É falar alguma coisa ruim. Aconteceu alguma coisa ruim. Quer dizer, outro dia, eu estava com uma pessoa, eu acabei de ver um acidente. Aí começa tudo. Então, quer dizer, as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. e, infelizmente, quem gosta de fofoca, independente do motivo, procura pessoas que sejam curiosas. Então, ela joga a isca. Se alguém fisgar, ela tem a oportunidade de falar. Então, é aquilo que o Vadeni estava brincando. Você sabia? Então, a pessoa fica like, o quê? Não! Então, a pessoa fica oriçada, fica teçada, querendo saber o que foi que aconteceu. Então, essa é mais uma das possibilidades. Enlecando com isso, a necessidade humana que a gente tem de contar histórias, de contar, de falar. Isso também alivia um pouco a ansiedade de você falar. Então, quando você fala, você gosta de falar. Você fala sobre as pessoas, você fala sobre o que aconteceu, você fala sobre a vida das pessoas e assim vai. Algumas pessoas usam a forma de... O meu interesse, na realidade, é ajudar. Então, por exemplo, acontece alguma coisa no prédio que eu moro, um vizinho assaltado, acontece um problema, é alugado um outro apartamento que estava vazio e você sente a necessidade, entendeu? De contar para a pessoa o que foi que ouve. Acabou de se mudar, então eu estou querendo ajudar para que ela tome cuidado. Então, quer dizer, o que você usa como justificativa para contar alguma coisa para uma outra pessoa não justifica o que você está fazendo. A fofoca tem muito isso. É você falar de alguém que não está presente sem o consentimento ou a ciência dessa pessoa. Você não está falando à frente dela. Normalmente, quem fofoca não fala na cara da pessoa. Fala por trás, fala nas costas. E nem sempre é a verdade. Como tem uma outra possibilidade de motivação para fofoca que tem aquele fofoqueiro quase que profissional, vamos dizer assim, que ele fala eu conto, eu conto, mas eu aumento, mas não invento. não invento. Pois é, isso, aumenta, mas não inventa. Na realidade, esse aumento, mas não inventa, é complicado, porque não tem limite para esse aumento. É claro. A pessoa pode aumentar e aumenta muito. E quanto mais você aumenta a gravidade de uma fofoca ou comentário maldoso, maior será o prejuízo. e isso, essa questão do aumentar, tem muito aquela brincadeira que vocês devem lembrar do telefone sem fio. Você começa com uma história, quando chega no final é totalmente diferente do que se espera ou do que começou ou do que é a realidade. E isso acontece muito demais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. às vezes você pega pedaço de uma história ou você toma ciência de alguma coisa na vida de alguma pessoa e você começa a deduzir coisas. Uma amiga comentou que ela foi fazer uma palestra num local e as pessoas, era uma igreja, mas as pessoas começaram a vir falar para ela mal de uma senhora casada falando que o esposo dela era assim maravilhoso, todo mundo gostava muito dele e que a senhora era muito ciumenta, que era um absurdo, que ela era doente, que você devia ajudar, etc. Então colocaram mais várias pessoas, procuraram a palestrante para pedir ajuda para aquela senhora que ela devia ser doente. E um dos comentários foi ele fez até uma festa surpresa para ela no aniversário dela e você acredita que ela estava esperando por ele porque ele teve que sair para comprar alguma coisa que faltou e ele começou a demorar. E ela ligava para ele, ela ligava para ele no celular e chegou uma hora que ela mandou todo mundo embora. Ela tirou todo mundo da casa dela e foi atrás dele. Na realidade, o esposo dessa senhora, ele tinha caído no vício. E como aonde eles moravam numa cidade interior, todo mundo já se conhecia, a dependência dele, eles decidiram vir para o Rio de Janeiro e tentar uma vida nova. E quando ele some, eles tinham combinado isso, ela não ia falar para ninguém o problema que ele tinha, nem ele, ia tão pouco, ela ia assumir tudo, mas quando ele some, a preocupação dela é ele não estar envolvido. Quando ela largou tudo, ela foi em desespero atrás dele, antes que ele caísse novamente no vício, porque ele foi atrás da droga. Então, quer dizer, quando você olha, é como eu e o Valdemir, nós estamos aqui olhando para aí. É difícil a gente enxergar o que está nas nossas costas, mas tudo tem dois lados. Toda história tem a versão da própria pessoa que está vivenciando. A gente não tem o direito de tirar conclusões e sair espalhando essas conclusões. Isso é difamar. Então, como a gente estava falando, existem várias motivações para que a pessoa faça isso. Algumas vocês podem até achar plausível. Eu não considero assim. Mas, como a gente tinha comentado, algumas pessoas fazem isso para se sentir fazendo parte do grupo. Então, às vezes, eles conseguem criar um subgrupo porque aquela pessoa, ela sente como se ela tivesse o poder que ela conhece tudo de todo mundo. É ela que conta as novidades. É ela que chega para falar sobre qualquer um que faça parte do grupo. Infelizmente, essas coisas acontecem em escola, acontecem no trabalho, acontecem dentro das famílias. Onde tem ser humano. Exatamente. Onde tem ser humano, não tem jeito de a gente dar uma escorregada. Pode acontecer essas coisas. Espero que não aconteça no centro. É. Mas, às vezes, acontece. Como a gente fala, quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo, mas não deixa as nossas imperfeições. Então, dificilmente, quando a gente entra no centro, a gente também passa a ser anjinho. A gente não passa a ser mais evoluído só por quem entra. A gente está buscando a melhora e a perfeição. Mas, na questão do trabalho, vocês já devem ter ouvido, quer dizer, a fofoca surge quase como uma comunicação extraoficial. A famosa rádio peão. Às vezes, o pessoal começa a saber das coisas antes de acontecer. Acontece muito isso. A rádio corredor, né? É. Principalmente quando é... É corredor. Principalmente quando é uma situação de pré-demissão. As pessoas já comentam, as pessoas já falam. É incrível como elas conseguem saber com tanta antecedência. às vezes demoram. Não, mas vai acontecer. Entendeu? E ficam naquela expectativa, né? Criam sempre um murmurinho. E existe também aquele que fofoca dentro do trabalho porque ao invés de ele estar preocupado com o trabalho dele, ele está observando o trabalho dos outros e fala sobre tudo que ele vê errado. Então, quer dizer, às vezes a pessoa é tão insegura no que ela faz, né? Não se acha tão competente ou tão bom que sente a necessidade de diminuir o outro, né? De queimar, entre aspas, o outro do que fazer o próprio trabalho e se melhorar. O que também é errado. É aquela história de que, poxa vida, você pode ainda não ser o sol. Se é uma velhinha ou até um fósforo. Mas seja luz. Sabe? Você não vai ser mais luz ou brilhar mais, entendeu? Querendo apagar a luz de todo mundo que está à sua volta. isso não ajuda nada. Você vai iluminar menos. Quanto menos gente estiver brilhando ao seu lado. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Vamos falar um pouco sobre como que a gente consegue resistir à questão da fofoca. Essa acho que é a parte mais, em todo respeito, às demais, mas é a parte mais importante, né? Como é que eu... Saio disso. Saio disso, né? Se eu já entrei e se eu não entrei, como é que eu não entro nesse tipo de situação? É, gente, é difícil, às vezes, a gente conseguir admitir as nossas próprias mazelas o que a gente peca, né? Mas é difícil. Não estou dizendo que não existe. Mas é difícil a pessoa que nunca se envolveu, né? Seja por curiosidade, seja por preocupação, entre aspas. Tem gente que chega para contar, né? Como você brincou. Você sabia? Então, tem gente que se reporta, roxa, vamos fazer oração por ele, vamos fazer prece por ele. Quer dizer, mesmo que seja com a melhor das intenções, sabe? Ela não pode ser desculpa para você ter um comportamento indevido, errado ou equivocado. Quer dizer, se você quer pedir orações para alguém ou se você quer falar da vida de alguém, peça consentimento à pessoa. Eu converso com ela. Às vezes, ela vai falar assim, não pode deixar que eu falo com o grupo, eu falo com a família, eu falo com meus colegas. Talvez ela se sinta melhor que você fale, mas aí ela vai lidar com o sentimento. Pode falar, pode postar, pode fazer. A gente está falando sobre essa questão de fofoca, né? Homens, mulheres, qualquer um, qualquer idade, em qualquer lugar, podem cair nessa tentação. Hoje em dia, com essa facilidade de face, de meios... das redes sociais, isso é... Pois é, é uma coisa louca que a fake news, né? Agora, né? Então, quer dizer, as pessoas distorcem muito as coisas, as pessoas jogam, publicam, falam, e sem a menor preocupação quem elas vão estar ferindo, quem elas vão estar magoando, entendeu? Se aquilo é verdade ou não, mas você escutou de alguém... Eu recebia muita notícias, né? No WhatsApp, né? De alguma coisa. E eu achava interessante e repassava. E, às vezes, vinha alguém e falava assim, olha, isso daí é mentira. Isso daí é indevido. Aí eu passei a tomar o cuidado de, antes de repassar a mensagem, tentar verificar se ela é verdadeira ou não. Porque, às vezes, você recebe de alguém que você gosta, que você acredita, entendeu? Que é uma pessoa idônea, você recebe e você repassa. Só que aquela pessoa também pode ter feito isso, né? Pode ter sido numa cadeia. Ela recebeu de alguém que ela confiava, repassou, quem recebeu de alguém que confiava. E assim vai. Não faça isso, por favor. Não sai clicando, por mais fácil que seja, e repassando tudo que aparece. Repassa o que você realmente acha que vale a pena e, de preferência, o que você já checou. Perfeito. Enquanto você estava falando aí, eu estava lembrando daquelas peneiras socráticas, né? Está aqui para me faltar. Ah, pois é. Então fale dela que o nosso tempo está fechando. Pois é, está acabando. Vou correr, vou correr. Pois é. Então, olha só. Como é que a gente pode evitar isso? Primeiro, quebrar o elo. Normalmente, o fofoqueiro conta que conta que conta. Não seja isso. Corta ali, entendeu? Segundo, se posicionar. Mostra que você não gosta de fofoca. Ele vai vir falar, você, olha, eu não gosto, vamos mudar de assunto. Ou você muda de assunto para não deixar a pessoa assim, envergonhada ou qualquer coisa. Mude de assunto. Corte, corte uma, corte duas, ou chega para ele e fala, olha, eu não gosto de fofoca. Vai procurar outra pessoa, vai procurar sua turma, né? Seja discreto com as suas coisas, né? Com a sua vida. A gente falou das redes sociais. Gente, é o cúmulo que as pessoas publicam, algumas pessoas, desculpem, no Face, por exemplo, né? Então, publica de tudo. Eu até, eu não sei se você conhece, né? Tem um quadrinho, né? Que eu acho assim, um encanto, uma dessa parte, que fala assim, olha, não conte para o Face, conte para o psicólogo. Muito bom. Mas mesmo que não seja um psicólogo, quer dizer, o seu melhor amigo, uma amiga, uma pessoa sua de confiança, não fica publicando tudo no Face, você sabe? Às vezes as pessoas fazem verdadeiras lamúrias e chegam falando de muita dor, de muito sofrimento, tipo, não é legal. Quer dizer, seja mais discreto, cuide da sua vida com todo o carinho que ela perece, né? Perfeito. ignorar. O que acontece? Às vezes a pessoa fala de você, você gosta de falar, mas você não gosta que falem de você, né? Mas você vai lá querer tomar satisfação, não faça isso. Quer dizer, vai ser no mínimo a sua palavra quanto a outra, vai ter um problema muito maior, ignore, ignore, entendeu? Siga em frente, a pessoa vai parar. Falar bem quando alguém vier falar mal de alguém para você, você defende essa pessoa, fala bem, num instante o fofoqueiro vai parar. não entra na pilha, não fica só, ah, eu não falei nada, estou só escutando, está errado. Fofoca passiva também é errado, tá? Tá certo. Fofoca ativa, está acabando. Acabou, acabou o tempo. O tempo aqui, ainda ficou um pedaço, na volta você fala, só das falas da peneira socrática, que nós ficamos de falar, então na volta você completa com ela. Fechamos aqui, então, o primeiro bloco, o tempo aqui passa voando, nós voltaremos em alguns minutos, um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, construindo o mundo melhor. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial, ou gerente de mídias, de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, são formadores de opinião, e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone ddd21-3386-1404, ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33 86 14 22 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriojaneiro.am.br. Muito obrigada. CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. A nossa convidada da tarde de hoje, a psicóloga Seíra Oliveira, que começou, o tempo começou e continuou o primeiro bloco aqui falando sobre a maledicência, sobre a fofoca. Nós temos aqui inúmeros comentários no Facebook que naturalmente não vai dar tempo de falar de todos eles. Nós vamos pedir a Seíra só para terminar aqui o que nós falamos da peneira socrática porque prometemos o primeiro bloco e depois vamos conversar um pouquinho aqui com os nossos amigos do Facebook, inclusive pessoas lá de outros países que estão participando aqui conosco. Seíra, as peneiras socráticas. Na realidade, quer dizer, são três peneiras e um ótimo exercício para nós antes de repassarmos de qualquer coisa. A primeira é perguntar se é verdade. A pessoa que está te contando alguma coisa, é verdade aquilo? Ou você, com intenção de falar, é verdade aquilo? Se não é, não passou no primeiro crivo. Sim. Segunda peneira, a da bondade. Quer dizer, aquilo ali serve para alguém. Vai ajudar alguma coisa, né? Vai ser útil para alguém? Não? Então não passou pelo segundo crivo. E a terceira peneira é a questão da necessidade. Eu até repassei alguma... A necessidade é se você realmente é útil para alguém ou não. E da bondade, quer dizer, se alguém falasse aquilo sobre você, você ia gostar? Se não, também não passou. Se não passou pelas três peneiras, esquece, enterra, porque é menos alguma coisa para atrair fluidos ruins para onde você está, para o ambiente e criar mais intrigas. Se passar nas três peneiras, todo mundo sai beneficiado. Perfeito. Conversando aqui um pouquinho com o nosso amigo do Facebook, a Marianela, lá da Argentina. Toda semana aqui conosco, não é Marianela? Marianela Sileiroelo. Eu não sei se eu falo direito, não sei se a pronúncia aqui está correta, tá, Marianela? Me desculpe se eu não estiver correta. A Vivian da Mata também participando conosco. Carla Tereza, perfeita a colocação da nossa amiga. Devemos evitar a maledicência. Obrigado. Carla Terezo, não é Tereza? Carla Terezo. O Lins Mendonça participando conosco. J. Batista Melo. Edna Nascimento. A Irani Fardilha. Boa tarde, queridos amigos. A abordagem do tema está maravilhosa. vivendo e aprendendo muito com vocês. Feliz dia do amigo. Para todos os nossos ouvintes, um feliz dia do amigo para todos vocês. Gilvan Marques Lima participando. Henrique Miranda, Marcos Silva, Gil Afonso. E aí, doutor Gil Afonso, quanto tempo você está sumido, hein? Grande abraço para você. Cristiane Mesquita, Cristiane Mesquita, também participando. Vânia Pereira, maravilha de palavras. Desconstrói aquela coisa de achar que fofoqueiro é o outro. Fofoqueiro somos todos nós que alimentamos esse tipo de situação. Inclusive, quando ouvimos, lembrou aqui a Seira. Ana Maria Valucci, também um abraço para você. Célia do Carmo, Oi, minha amiga. Célia S do Carmo. Deve estar falando aqui para a Seira. Oi, minha amiga linda. Não sou muito vítima de fofoca, graças a Deus. Que bom, né, Célia? Isabel Mirandela, participando conosco. Rodrigo José do Nascimento. O doutor Augusto, Augusto Fernando. Eu também não sei se eu vou pronunciar certo, Augusto. Eu só falo Augusto para não errar, né? É Rano Inkel. Acho que é isso a pronúncia aqui. Regiane Prado de Lima, lá de Niterói. Cláudia Rayan. Toda semana conosco. Obrigado, Cláudia. Isabel Mirandela, lá de... do Leão Deni. Giovanni Azevedo. Jorge Luiz do Carmo. Obrigado, Jorge. Você está sempre conosco aqui, né? A televisão está cheia de programas de fofoca. Realmente. televisão acaba vivendo disso. Tem muita gente, muitos programas vivendo disso. E a gente precisa não dar ibope para isso. Marcelo Alonso participando. Daniele Batista, lá da Valência, na Espanha, participando também conosco. Carmen Lúcia Rocha. Marcos Silva, falamos. Andréa Veiga. Carmen Lúcia está aqui. Soninha Pascoalato. Centro Espírita, Joaquim Murtinho. E lá, Mãe Maria Ritinha. na Escuta também. Obrigado aqui. Leila Nunes participando conosco. Muita gente participando conosco aqui. O Cristiano Ferreira. Um abraço a você, Cristiano. Tudo de bom aí para você. Nós vamos começar, então, agora a responder os nossos ouvintes que fizeram questões. Hoje, estamos com as questões de hoje. Vamos conversar com os nossos amigos aqui. a Maria Beatriz, lá de Olaria. Gostaria de saber como a psicologia espírita classifica os transtornos morais. Pedofilia, por exemplo, entre outros. E os transtornos mentais. As pessoas que possuem tais transtornos retardam a sua evolução espiritual? Falando do aspecto psicológico, mas também do aspecto espírita. Como a psicologia vê isso? E isso retarda? Isso dificulta o nosso adiantamento espiritual? Se a pessoa, quer dizer, ela está passando por isso, ela trouxe isso, é óbvio, evidente, que ela precisa ser tratada, cuidada, para poder vencer. Qualquer que seja o transtorno, nós aqui já foram trabalhados vários temas diferentes, mostrando vários caminhos e várias alternativas. você não anda para trás. Quer dizer, a pessoa tem aquele problema, por pior, que pareça para a gente que está do lado de fora, a gente não sabe o que a gente já fez. E aquela pessoa está tendo aquele problema agora. Ela não volta para trás. Ela tem aquilo para poder trabalhar, para continuar evoluindo. Ela pode conseguir ainda nessa encarnação, dependendo do que seja. O caso que você citou é mais grave, mas ela não volta para trás. E lembrando, Beatriz, que qualquer coisa que façamos que vá de encontro, que vá de encontro, não vá ao encontro, que vá de encontro às leis de Deus, claro que estamos atrapalhando a nossa evolução. Não é do outro, não. É a nossa. Porque o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. então, obviamente, essas pessoas, quando fazem mal, não só elas, eu, você, a Seir aqui, e todos nós, quando contrariamos as leis divinas, naturalmente, estamos dificultando, retardando a nossa evolução. Não quer dizer que não evoluamos. nós sempre evoluímos, mas poderia ser mais rápido e, às vezes, a gente retarda um pouco isso. Tá bom, Beatriz? Maria Beatriz, lá de Olaria. A nossa amiga Janaína, lá do MEA. Ô, Jana, nós respondemos a sua questão na quarta-feira. Ficamos um bom tempo aqui discutindo a sua questão e você pode até ver a nossa resposta lá no YouTube da rádio. Se você botar lá respondendo aos ouvintes na quarta-feira, nós respondemos lá. De qualquer maneira, como temos aqui agora uma psicóloga e acho que o seu tema está mais até para a psicologia do que para a doutrina espírita, eu vou passar para ela aqui pelo menos resumidamente o que ela escreveu aqui. Ela diz que ela mora com um companheiro, ela mora há um ano com um companheiro, mas ele é uma pessoa que só pensa em sexo, há o tempo inteiro pensando em sexo. Então, apalpando ela em qualquer lugar que ela esteja, é uma pessoa totalmente dispersa, sem disciplina para o trabalho, acomodado, só pensa em ver TV, internet, comer, dormir e fazer sexo, é claro. Ela diz que já conversou, já tentou, mas não consegue mudá-la. Ela diz, não estou aguentando mais isso, não estou suportando mais isso. Porém, estou muito incomodada com essa situação. Não posso continuar com a relação onde estou carregando o peso dos atos e ele não quer mudar. me ajuda, por favor, a abrir a minha mente para que eu possa pensar melhor. Pede aqui a Janaína lá do Meia. Eu acho que pelo que você colocou, você já tomou sua decisão. Eu acho que você não pode decidir pelo outro, mas por você. Então, tudo é válido enquanto você tem interesse ou quando você está disposta. Você pode procurar ajuda, ajuda inclusive profissional, mas a partir do momento que você tomou a decisão é o que vale. Nós até falamos isso, Jana, na resposta lá da quarta-feira, tanto eu quanto o Antônio, o Djalma, o Antônio, não foi a Miranda que estava aqui comigo. Respondemos a você e colocamos isso. Não é porque você disse, eu não suporto mais, eu não quero continuar, não posso continuar com essa relação. Você já tomou a decisão. o que falta é você concretizar isso, é colocar isso em prática, porque ao que nos parece, dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, isso já está definido, já está decidido. Mas se você precisa de uma ajuda, busque uma ajuda do atendimento fraterno na casa espírita ou uma ajuda profissional, se você não puder pagar um psicólogo. As faculdades que formam psicólogos têm um trabalho interessante lá com os alunos de últimos períodos, que são supervisionados pelos professores, fazem um trabalho bom, eu já participei, essa ira também, já participou, todos nós, já participamos desse trabalho, então é um trabalho bom e é um trabalho quase que de graça, é um trabalho social, é obrigatório para o aluno, ele precisa daquilo e ajuda muitas pessoas. Tá bom, Jana? Um grande abraço aí para você. Valmir Cruz, de onde que ele é, ele não botou aqui o bairro, me responda uma coisa, por que uma pessoa bipolar não pode desenvolver a mediunidade, desde já fico grato, a mora em Botafogo. Ah, desculpa, meu amigo, se você colocou no final a sua recomendação, eu comecei lendo exatamente pelo nome, ele pediu aqui para não colocar o nome. Olha, amigo, uma pessoa bipolar, ela tem um distúrbio, um transtorno do humor muito sério. E se ela for influenciável, se ela for, e ela é, normalmente, ela vai abrir a mente, ela vai abrir a sua antena parabólica para captar muito mais do que capta normalmente. Esse é o papel do médium, abrir uma antena para captar a vibração, a comunicação dos espíritos. Se ele não tiver uma pessoa, se ele não tiver bem equilibrado, imagino eu, vou passar aqui a questão também para sair a responder, imagino eu que fica difícil para ele continuar, ou desenvolver essa mediunidade com equilíbrio, com serenidade. Uma pessoa bipolar. Mas é exatamente isso que você disse, quer dizer, para você ser médium, para você intermediar os dois planos, você precisa estar bem, quer dizer, o telefone, se a gente pode chamar assim, não pode ter ruídos. E isso é pensando em você também, porque, como o Valdir falou, intensifica qualquer sentimento que você possa ter. Então, se você está mal, vai ficar muito complicado. Então, ao invés de auxiliar os irmãos que estão precisando se comunicar, a gente acaba dificultando, prejudicando e a si próprio. e tudo que é, tanto o bipolar, amigo, quanto qualquer outro transtorno psiquiátrico, um psicótico, um esquizofrênico, não pode ter alguma coisa que excite a sua mente, que excite a sua imaginação. Porque um bipolar em um grau extremo, ele também pode alucinar. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que ele não saia alucinando, até vendo o mesmo espírito, abrindo uma janela, vendo mais espírito que é necessário, sem controle, e aí fica muito mais difícil. Não, e às vezes até um problema mais simples, a pessoa precisa se afastar. Se ela não estiver bem, não é o ideal. Se ela não estiver bem, não pode participar, não deve participar de uma reunião mediúnica. é graço, lá de São Cristóvão, pelo menos a menina escreveu aqui graço, se estiver errado, por favor, me desculpe. Graço diz assim, a maledicência faz mal a quem fala e a quem ouve. Não é isso? E ao objeto que é falado. Sim, sim. Vai falar sobre alguém, quer dizer, a pessoa que está sendo difamada, ou que estão comentando pelas costas dela, também é muito prejudicada. Grande abraço aqui para o nosso amigo ou amiga, do final 3943, acho que é amigo. Também aqui, botou nome aqui, amigo é aquele que falamos alto, ele não liga. Quando falamos baixo, ele escuta. Quando calamos, ele compreende. É o Samibá. Grande abraço aqui, Samibá para você. Quem mais aqui? Cristiane. Cristiane de Campinas, lá do interior de São Paulo. Oi, pessoal. Não sei se a pergunta é ingênua, mas vai lá. Vamos lá, pergunta. Quais os limites entre fofocar e comentar? Quando não falar, se torna uma omissão. É uma questão interessante, Cristiane. Muito boa, com certeza. interessante a sua questão. Mas vou deixar para o profissional aqui falar com você. Esse meu colega. Não, é muito boa, né? Porque a gente erra, né? Ou a gente peca, a gente comete um equívoco quando a gente fala, né? De alguém que não está presente, sem o consentimento dessa pessoa, sem a ciência dessa pessoa. A gente comete um equívoco enorme quando a gente escuta, porque ao escutar, você está dando força para quem está falando. E quando você fala, se omite também, né? Então, você sabe que a pessoa está fazendo uma coisa errada, você tem que falar. Não tem jeito. É uma coisa interessante, eu não sei se vocês já observaram. Uma criança, ela normalmente, ela chega e ela conta como é que foi o dia dela. Ela mostra o desenho dela, ela fala das coisas dela. É ela, né? Ela está contando dela. Isso é o ideal. É você falar das suas coisas. Você contar as suas coisas. Você falar sobre você. Você tecer comentário sobre o que você está vivenciando. Aí não tem problema, né? Quando você faz sobre outra pessoa, mesmo que supostamente seja a melhor das intenções, isso não é legal. Eu acho que o limite, né? É essa questão do bom senso, da ética, dos valores que você tem. Ok. Um abraço. Silvio da Conceição, também participando aqui conosco. Silvio Conceição, participando aqui conosco também. A Sara, lá de Kissamã. Fica lá no norte, lá perto de Campos, lá no norte do estado do Rio de Janeiro. Ela diz que vem de uma cidade pequena e acredito que a fofoca é mais intensa lá. Ela faz aqui só um comentário. E diz que ela sofreu muito com isso. Quando ela era pequena, numa cidade pequena, e todo mundo se conhece, fica mais fácil. E hoje ela já está mais amadurecida, não liga tanto para isso. Eu posso fazer um comentário? Sim, claro. Por favor. Ela colocou, e muito obrigada pela participação, é uma coisa importante. Quando você está bem com você mesmo, quando a sua autoestima está sendo trabalhada, normalmente a fofoca te afeta menos. Por isso, uma das coisas que a gente falou, quer dizer, é você se cuidar, você aprender a gostar de você, você aprender por que você está fazendo aquilo de errado e você se trabalhar. Quem fofoca hoje, pode não fofocar amanhã. É só questão de você querer. É, questão de amadurecimento psicológico, espiritual, com toda certeza. O meu amigo aqui, Celso, do bairro de Fortaleza, aqui em Blumenau, Santa Catarina. Gostaria de saber por que sou tão nervoso e blasfemo muito às vezes. Eu odeio as pessoas. E isso prejudica a minha sorte. Isso, agora não sei se é uma pergunta que ele não botou aqui a interrogação, mas isso prejudica a minha sorte. E por que o Celso é tão, sei lá, birrento, tão, como ele diz aqui, porque sou tão nervoso e por que ele blasfema tanto? Olha, o ideal é a gente até tentar conhecer melhor. As pessoas que te conhecem, ouvir melhor, as pessoas que devem lhe dar feedback, devem falar com você o que elas pensam. Normalmente, sempre tem alguém que fala, que tem coragem e fala. Escutar melhor, analisar melhor isso. Se for o caso, procurar ajuda, porque você está certíssimo quando você diz que você está se prejudicando. Quer dizer, blasfemar não é uma coisa boa e você não atrai coisas boas. Ficar nervoso demais também não, só está te fazendo mal. Tanto fisicamente, psicologicamente, como espiritualmente. Então, ótimo você reconhecer, mas não fica só no reconhecimento. faça alguma coisa para melhorar isso. Existem várias técnicas e várias formas de você conseguir se controlar, mas você precisa querer o que parece que você quer e trabalhar para isso. É, Celso, tudo é questão de vontade, de desejo. Assim como você aprendeu a ser maledicente, digamos assim, nervoso, blasfemo, também pode aprender o contrário. ninguém nasce blasfemo. A gente nasce até com uma tendência, mas não nasce assim, a gente aprende. O que a gente aprende, a gente desaprende ou pode aprender de maneira diferente. Uma dica, né? Em vez de blasfemar, faz o contrário, grita agradecendo ou elogiando. Começa a mudar os hábitos, entendeu? Porque você tem toda a razão. Nesse momento, Celso, e você está sendo, me permita aqui a expressão, talvez um pouco forte, mas você está sendo médium das trevas. A partir do momento que você está blasfemando, você está xingando, você está odiando, você está sendo médium de amigos aí nada evoluídos que estão com toda certeza te prejudicando. Aliás, você está se prejudicando com a presença deles também. Posso falar outra dica? Sim, por favor. Outra dica. Claro. Antes de você blasfemar, antes de você sair falando sem pensar, enche a boca d'água. Não engole, entendeu? Deixa você se acalmar, depois você fala alguma coisa. Porque aí dá tempo da mente pensar que você já está reconhecendo que você faz isso, isso é ótimo, e você se segurar. Ou se não, Celso, passa pelas peneiras socráticas. Nós falamos aqui, né? É verdade isso? Realmente é verdade? É bom isso? Tem bondade nisso? Vai ajudar? É útil isso? Tem uma utilidade isso que eu vou falar? Se não passar por uma dessas três, não precisa passar pelas três, não. Se não passou por uma, já pode cancelar. Não precisa falar porque você não vai ajudar ninguém com toda certeza. Tá bom? Grande abraço aí para você e seja nosso divulgador aí em Santa Catarina, divulgador aí da Rádio Rio de Janeiro. Divulga aí para os seus amigos, compartilha aí com os seus amigos. Rogéria, lá da Tijuca, grande tema. Ninguém pode atirar a primeira pedra. Com certeza. É passar as peneiras. Tem toda razão, Rogéria. ninguém, pelo menos eu sempre digo aqui, né? Eu não posso dizer nada de ninguém porque eu não posso falar pelo outro. Mas eu não posso atirar a primeira pedra. Com toda certeza eu não posso. Então, eu faço o possível, eu faço um esforço danado para não atirar a primeira pedra. Porque todos nós temos grandes dificuldades, né? Todos nós temos problemas. Tá bom? Grande abraço para você. A Lucimar, que é lá do Flamengo. Abraços. E abraço para todos nós. E bom final de semana por ouvindo você. Bom final de semana para você também, minha amiga. Alice Vasconcelos, lá da Praça da Bandeira. O que ela diz aqui? Feliz Dia dos Amigos. Hoje, muita gente desejando aqui para nós Feliz Dia dos Amigos. O que nós retribuímos com todo carinho a todas as pessoas e a todos os nossos ouvintes. do Brasil ou de fora do Brasil que estejam participando conosco. Ela diz aqui bons ensinamentos estes da maledicência. Obrigado. Falar em amigos de outros países. O Piero, estou sentindo a sua falta aqui. Não vi você hoje aqui no nosso Facebook. O que está acontecendo na Cetilha? Você está na praia? Acabou a hora da praia essa hora aí. São seis horas da tarde. Se bem que lá o sol fica até as dez da noite. Mas de qualquer maneira é hora de ouvir o nosso programa. Tá bom? Um abraço para você. Um abraço também para a nossa amiga do 4776. Maria Cisne de Vila Valqueira também. Um grande abraço. Janaína do Meia agradecendo aqui. Obrigado. Não tinha ouvido a resposta. Tá lá, Jana. Procura lá no YouTube da rádio. Respondendo aos ouvintes. Lá tem... Nós ficamos aqui uns bons minutos discutindo sobre a sua questão aqui, tá? Cecília da Abolição diz aqui. Tem um namorado bem que me causa muita tristeza porque é muito genioso. Reclama de mim. Me critica muito. Então, eu acho falando com a minha irmã e uma vizinha sobre as coisas que ele faz comigo que me abala muito. Isso é fofoca, é maledicência, etc. Tem 40 segundos para responder aqui. Cecília, você está falando de você, você está desabafando com uma pessoa que você confia. Então, não. Você está desabafando, você merece, você precisa, você tem que colocar para fora o que você está sentindo, principalmente porque está te incomodando. E a gente não deve ficar sofrendo. É claro. E se está te incomodando, Cecília, busca ajuda. Falar de si mesmo, gente, não tem problema. Só não faça a questão de ficar publicando em redes ou falando dos outros. E se você procurou um amigo para desabafar, você confia. Isso é válido, como disse, é saudável sim. Bem, fechamos aqui, mas agora é o tempo total do programa. Acabou o segundo bloco também. Agradeço mais uma vez aqui a Cecília por estar conosco, trazer aqui os seus conhecimentos, seus ensinamentos. Aos meninos ali na técnica, o Cláudio e o Caio, obrigado. A Sheilinha no telefone, também obrigado. E a você que está aí do outro lado, no tablet, no telefone, no radinho de pilha, no radinho elétrico, no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais. Muito obrigado. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. O Celso, lá de Santa Catarina, está agradecendo aqui a explicação e está compartilhando a maravilhosa rádio. Obrigado, Celso. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto